Deixa eu ver essa troca do progresso na disputa Cê tá bem, GM não vai, vai fazer a lei a lei Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das pura do Fike, neguinho Se eu não morrer rico, eu vou morrer no processo Sei que a luta é long, o que tiver que cê será As do condomínio, tô escolhendo qual quero Se vim de graça, nós vai amassar Abre o teto da Panameira Com duas putas, sentido a Ilha Bela Back de ice e fumaça na Anchieta E a passageira tá com fogo na boneca Eita, não vem falar pra mim de sentimenta Amor, eu tô correndo, bandida eu não namoro Não posso perder tempo porque meu tempo é dinheiro E você só faz por dinheiro, eu não posso perder meu foco Melhor fase, foi quando eu decidi largar Daquela que não me quis na minha pior fase Hoje vai montar no meu navão Só pra ter a sensação de não me ter Agora é tarde Vai ouvir o ovo do trovão Quando a traca no bailão É os menossa que a cidade GM É os menossa que a cidade Abre o teto da nave linda que eu ralei pra ter Hoje não bota ela nas fotos, põe pra dedê Vem nos ouvidos do Zé Porva Que não aguenta nós passar no carona Cavalona Querendo me dar Com a tropa do progresso ela desfruta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Não corre louco desde o 994 esse argumento Luta pra poder sair do veneno Vou deixar um salve, um forte abraço pros truta que tá na rua, pros truta que tá privado Que pra Deus um dia é como fosse um ano E um ano é como se fosse um dia O choro do recalco vai ser livre Fé em Deus, daqui pra frente é só alegria Com a tropa do progresso ela desfruta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Com a tropa do progresso ela desfruta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Pega nós um cano na quebrada só de carenada pra lá e pra cá Lembra nós quando não tinha nada Nem um bode sem placa pra nós oletar O gente da hora com as bebês de cb.meu Passei na favela na moral que viu viu E as que não deu bola no sebrante se abre Quem desmerecia ficou em um bom de partinho Minasão de fé eu tô firmão na luta Tava na labuta, não corre atrás do meu Passa lá que quer outras big pra disputa O desejo das puta é pagar que o GM é seu Fiz meu pé de bem, fiquei longe da bagunça Minha ausência fez barulho se perguntar Mesmo no quieto pra arrastar uma ou duas Levando uma sem se deixar levar Brindadão de fé eu tô firmão na luta Tava na labuta, não corre atrás do meu Passa lá que quer outras big pra disputa O desejo das puta é pagar que o GM é seu E o recalcado vai se digna e vê que nós fluiu Vai bater e vai voltar porque eu sou luz São vários fãs e várias views E o caminhar, Deus que conduz Viu, nós passamos no carro de escober e sem placa Na quebrada jogada mais de meia milha E na goma do pai só vem siliconada E se não for, não passa nem na portaria Nós não paga simpatia Diversas cores saboriza reveria Hoje o tigrinho patrocina Vai bancar seu job e o da sua amiga Com a tropa do progresso ela desfuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Com a tropa do progresso ela desfuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Era difícil de ter, mas nós foi buscar Hoje tem na mão pra usufruir Elas quer prazer, quer me namorar Mas não tava lá quando eu sofri Pra me obter procura pra certa Mas não é fácil assim Quem não chorou minhas lágrimas Meu sorriso não vai sorrir Quando foram os tempos de chorar Sei bem quem tava e quem não vi Por isso comigo vai se levantar Só quem tava lá quando cair Elas dançam até o chão pra me conquistar Quer meu coração adquirir Mas nós é um tipo Pablo Escobar E baladeiro igual Ronaldinho Deixa vir Garrafas e copos de gin Beber, fumar e curtir Viver afinal não sabemos a data do fim Deixa vir Mulheres e copos de gin Beber, fumar e curtir Beber, fumar e curtir Viver afinal não sabemos a data do fim Banca de apostar quando ela ligou no iPhone Desce por cima, querendo saber o meu nó Agora tá fácil que os menorzinho tá voando Jam no beat, nós decai emplacando Eu sou menos assim dá pra ver E não perco minha raiz Desfruta no bandelo, mantendo minha diretriz Deixa os menor viver, pois merece ser feliz No toque da carena dá pra quebrar Cadê o bom sentido? Ajuda tudo O louco quiser Mas o ponte não tá mais duro Tô em alto nível conhecendo outros mundos Sofrimento pra sorrir Vejo outro fica puto Pra ir amarei Eu vou peludido Eu procuro Tô no vitrilo e diz que é minha puta Sem que tá no sigilo Mas se trova lá Se liga e eu desligo Com a tropa do progresso ela desfuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona, bebezona Com a tropa do progresso ela desfuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das cura do funk, neguinho É o GM no beat Replacando mais um Hoje te ganhou da cocina Puta no barra pra comer É o seu nome que quero Pra ficar pra desfuta A minha vida é tudo É pagar pro GMC Música 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 Música